E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer uma trollagem com a minha namorada. Isso mesmo galera, eu tô falando baixinho, que é pra ela não me ouvir. O que que eu vou aprontar hoje? Vocês sabem que eu tô namorando já tem mais de um mês por aí. E gente, eu pensei na seguinte ideia, a Andressa, ela tem minha idade, sabe? E ela não tem nenhum filho, assim como eu. A gente não tem nenhuma bagagem, assim, de antigo relacionamento, nenhum filho ou filha de outra pessoa que a gente já conheceu no passado. E eu quero fazer a seguinte trollagem com ela, eu quero chamar ela pra gente fazer um filho. Eu não sei qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Porque a gente tá namorando tem pouco tempo e já chegar, assim, intimando pra fazer um filho é uma parada, assim, meio sinistra, né? É uma coisa, assim, que não é muito normal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa câmera escondida ali pro meu quarto. Nesse momento, ela tá deitada ali na minha cama, ela tá mexendo no celular dela. E eu vou chegar bem de fininho, vou colocar a câmera no canto ali e eu vou chamar ela pra fazer um filho junto comigo. Eu vou intimar ela pra gente fazer um filho. Vamos ver qual que vai ser a reação dela? Mano, essa eu quero ver, é sério, galera, essa eu quero ver. Antes, eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem legal sobre a Binomo. Se liga aí. Eu queria mostrar pra vocês aqui uma forma muito boa de você investir dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e desde então eu venho investindo. Lembrando que a Binomo é uma plataforma honesta e 100% segura e permitida apenas pra maiores de 18 anos. Na própria plataforma da Binomo, tem como você tá treinando através do seu dinheiro na conta demo e também através do seu dinheiro real. Eu vou mostrar pra vocês aqui um investimento que eu fiz agora há pouco de 100 dólares e eu tive um lucro muito bom de 182 dólares. Se liga só. Olha lá, galera. Ó, eu investi 100 dólares, né? O gráfico pode estar tanto subindo quanto descendo. Olha lá. Olha que legal, mano. Paciência, né? Estão esperando mais um pouquinho. Tem que aguardar, por isso que é bom você treinar, analisar bem antes de estar operando, tá? Lembrando que operar na Binomo você também corre o risco de perca de capital. Então é muito bom você estar ciente disso, né? E por isso que é permitido apenas pra maiores de 18 anos, ó. Olha lá, ó. 182 dólares. Vocês viram como que funciona? Nessa operação eu ganhei 182 dólares e eu quero convidar vocês a ser um binomista também, porque eu já sou. Você se cadastrando através do meu link, você vai ganhar mil dólares grátis na sua conta demo pra você ir treinando. E lembrando que você não precisa só treinar com esse dinheiro da conta demo. Você também tem acesso a vários tópicos, vários treinamentos dentro da plataforma que vão te auxiliar a fazer seu investimento da melhor forma na Binomo. Então vai aqui na descrição desse vídeo, o link tá aqui embaixo. Seja um binomista também. Uma ótima forma de você investir dinheiro 100% seguro e uma plataforma 100% honesta. Beleza, galera? Bom, vocês viram, agora é o momento. Agora é o momento da gente ir ali no quarto, ir de fininho e chamar ela pra fazer um filho. O que será que ela vai falar? Gente, mano, eu não faço ideia. Porém, vamos orando, vamos torcendo pra que não assuste ela a ponto de, sei lá, de repente ela terminar comigo ou coisa do tipo. Bom, no final eu vou falar que é uma trollagem. É óbvio que eu vou falar que é uma trollagem, mas a gente tá aqui pela diversão. Então, mano, vamos lá agora. Ela tá lá no quarto. Vamos ver o que ela vai falar na hora que eu pegar, me fazer essa trollagem com ela. Vamos ver. Ó, tô com medo, tô com medo. Ai do céu, tô com medo, velho, tô com medo. Ô, preguicinha, hein? Você é o que, preguicinha pra fazer o almoço? Preguicinha pra fazer o almoço, esse café tava mais pro almoço que o café da manhã, né? Nossa, que café da manhã tava gostoso mesmo, hein? Nossa, nem me fala. Ah? Nossa, eu gostava de outro mundo, hein? Nossa, acho que eu comi demais, sabia? Hã? Acho que eu comi demais, mas até me arrependi. Sério? Aham. Mas comeu muito? Ah, comiu... Mas eu devia, acho que eu fui meio esfomeada. Acho que eu comi mesmo tanto pra você, não foi? Eu comi mesmo tanto. Hã? Tá sentindo pesado? Descifado? Ah, até que não, sabe? Mas eu tô. Sério? Muito? Muito. Acho que eu comi aquele pão francês. Fazer até mesmo quando eu comia pão francês. Pão francês? Aham. E te encheu muito? Encheu. Também aquela crepioca daquele tamanho, mais caputino, mais pão. Deixa eu deitar desse lado aqui? Pode ir. Meu, esse dia tá... Tá gostoso. Tá bonito, né? Sim. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, que eu não sei. Ai, que calor, né? Nossa senhora. Andressa, você me deixa o calor saber? Não. Ei, sabe o que eu tava pensando? Tá. Eu tava pensando em que... O dia tá gostoso, não tá? Tá gostoso. Tá bem gostoso, não tá? Tá, tá melhor aqui de verbo. O dia fresco, o dia bem tranquilo assim, sabe? Tá gostoso? E hoje parece que tá um dia tão bom assim, eu pensei que de repente nós vamos fazer uma coisa, sabe? O quê? Correr? Brincadeira. Uma coisa que seria um presente até, tipo, pra minha mãe e pra sua mãe. O quê? Comprar uma flor pra elas, uma orquídea? Não, outra coisa. Oxe, mas o quê? Então, o que você acha da gente fazer um filho? Ou uma filha? Ou gêmeos, ou gêmeas. Ai, Mike. A gente podia fazer agora já. Ai, eu tenho vontade. Alex, tá usando, né? Não tá usando não. Você não. Tranca a porta ali, ó. Não é fabrica do Andressa Junior, Michael Junior. Ai, você tá doido? Eu tenho vontade de ter feito com você, sim. Mas não agora. É um presente lá pra sua mãe. Sua mãe esse dia fala, ai, que eu quero ter neto. Ah, mas não agora. Minha mãe fala, eu quero ter neto. Ah, mas só mãe também não é agora não. Porque elas querem mais pra frente. Então, mas... Não podia fazer agora. Porque, pensa, demora nove meses pra nascer. Ah, mas... Mike, é um monte de vontade. Eu quero ter filho com você. Eu quero ter filho só que tá muito cedo ainda. Faz muito pouco tempo que a gente tá junto. A gente tá junto só um mês. Sério? Tá muito cedo. Nossa, eu não percebi. Ah, mas já é bastante, não é? Ah, acho que não é muito não, hein? Sério? Aham. Tá louco. Tem gente que faz aí de primeira. Ah, mas acho que é bom a gente esperar um pouco. Pensa, tá um mês. É de um mês já. Ah, mas é bom a gente esperar um pouco, porque, nossa, eu tô na correria do dia a dia. Não tem nem como. Nossa, mas você não quer ter um filho comigo? Claro que eu quero. Eu quero ter ele. Então, vou fazer. Vamos fazer um filho. Não, agora não dá. Por quê? Porque não tem tempo nem pra mim, nem pra você. Essa vida é super corrida. A minha vida também. A gente mal consegue ficar junto durante a semana. De que jeito a gente não consegue ficar junto nem durante a semana? Vai falar pra ele que não põe cuida. Ah, vai ser meio tenso. Dá pra usar as fraldinhas do Jack nele, caso passar necessidade. As fraldinhas do Jack. As roupinhas do Jack ele deve ser servido, né, né? Não serve? Ah. Oxi. Não, sério, vamos fazer um filho, um presente pra família? Não, dá pra gente fazer, mas vamos esperar, vamos dar mais um tempo no relacionamento. Tá muito cedo ainda mais. Mas você acha que não compensa até agora? Ai, eu acho que agora não. Não, porque, tipo assim, se depois você resolver não querer mais ficar comigo, pelo menos a gente fez um filho. Ah, mas é ruim pensar em ter filho e já não querer ficar junto. Mas eu já vi dois em dia normal. Eu não acho normal, não. Faz um, depois se der certo, vai o outro. Aí pensando em fazer um agora, a gente só faz o outro ano que vem. Vai ter um maior tempão pra pensar em fazer outro. Ah, eu acho, ah, eu acho bonito. Em 2022 daí faria outro. O terceiro daí eu vou fazer em 2023, no final. Ah, eu acho bem loucura fazer agora. Você acha? Eu acho, eu acho bem loucura. Poxa, então você não quer? Eu quero, eu quero sim, Mike. Nossa, você quer ter que ser perdido. Cara de graça, ó. Lógico que eu quero. Ah, eu quero que eu não. Eu quero sim, ó. Só que não agora, Mike. Agora não dá, Mike. Só mãe mata a gente, minha mãe mata a gente. Ô, louco, sério. Quem que vai cuidar da criança? Eu cuido, você eu cuida. Que cuida, Mike? Você não tem que comer. Mas cuidemos, Andressa. De que jeito, ó. Eu fico na correria o dia inteiro nas academias da vida. Pra lá e pra cá. Você fica na correria porque você tem que trabalhar também e fazer seus vídeos. Que não é fácil. A corrida, eu já percebi que não é fácil. Essa vida. Vamos fabricar um filhote? Filhote de personal? Filhote? Não. Não faz um só. Vai, vai. Você é doida, hein? Então, faz tipo ele agora, depois você, sei lá, depois. Depois você se adapta, sabe? Eu acho que dá pra gente esperar mais um pouco. Vamos esperar. Vamos conversar sobre isso mais pra frente. Vamos dar mais um tempo. Só uma vez a gente tá começando a sair agora. Se eu engravidar, a gente não vai poder ficar saindo, passeando. Poxa, louco, hein? Só queria tu fazer um filho aí, né? E tal. Meu Deus do céu. Tá zoando comigo, né? É a trollagem contigo. Esse é o Mike, você não cansa, não? De ficar falando dos outros? Não, eu queria ver o que você ia falar. Mas eu gostei da sua resposta, porque se você falasse que queria, eu ia ter que falar que era trollagem do mesmo jeito, né? Eu não ia poder topar, né? Eu ia achar estranho. Você não sei nem como que eu... Eu fui caindo bem, ainda mais você. Filhotinho de personal, hein? Filhotinho de personal. Eu achei o Mike pequenininho. Você é uma menina que vai nascer com a bunda desse tamanho, com as pernas assim já? Será? De fábrica? Tá? Imagina, ela seca esse olho. Então, é. Aí é sucesso. Ai, Max, seu besta. É o louco da cabeça. É o louco da cabeça mesmo. Mostra o que ele vem falando, deixa eu ver aqui, ó. Eu vim na Maciota. 11h37. Eu vim na Maciota, entendeu? Na Maciota. Eu queria ver o que você ia falar. Mas que bom que você pensa no futuro, né? Entendeu? Não, tem que ser, porque agora tá muito cedo, não tem como. Muito cedo, né? Faz pouco tempo. Pouco tempo, é. Faz pouco tempo. Não é nem questão de pouco tempo estar junto, mas a vida tá... Por enquanto tá muito corrida, não tem como. Sua vida é super corrida, a minha também. Então, aí, rapaziada, ó. A cara dela aí, ó. Tomou um sustinho, nossa. Mas o cara chegar do nada também e falar assim, ô, e aí, vamos fazer um filho hoje? É? É estranho, né? Nunca tava no assunto, daí do nada vem de fazer filho. Oxi, o que que tá acontecendo? Não é fazer, é fabricar, entendeu? Fabricar. É procriar. Ai, meu Deus. Ih, caramba, ó. É terrível. Então, eu vou fazer o seguinte, você deixa um like aqui nessa trollagem em cima de ti. Mas eu vou te falar, eu tô pegando leve, hein? Tô pegando leve. Imagina quando você fica pesado. Eu tô pegando leve ainda, viu? Tô pegando muito leve. Quem acompanha aqui o canal sabe do que que eu tô falando, não é verdade? Então, rapaziada, ó, ajuda aí. Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vai no canal da Andressa, que eu fiz um desafio pra ela em criar um canal. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve lá também. E, bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo filho, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui.